Quando eu era boiadeiro, tinha uma vida brilhante Gostava de trabalhar só em negócios volantes Comprava HD, vendia em quantidade bastante Sacava o cobre no banco, não precisava endossante Me lembro de uma passagem que achei muito interessante Fui buscar uma boiada lá nos campos de Chavantes Levava muitos milhões pras despesas dos marchantes Oi, lari, lari, lara Dia da minha partida, eu tive uma atenuante De marchar a comitiva E minha apionada adiante Era subida e descida Só campinas verdejantes Logo vi um automóvel que vinha vindo distante Entre a poeira avermelhada Vi que o carro era importante Gritei pra minha apionada Não quero que o gado espante Encoste o gado depressa E repica-se o berrante Oi, lari, lari, lara Era uma garota linda Vinha vindo no volante Diz que chamava Sabrina Me respondeu num instante Vi que era capitalista Sua fortuna é bastante Calculei uns cem milhões Só em pedras de brilhantes Perguntou de onde eu era Sou da firma Bandeirantes Todos negócios que eu faço Minha firma é quem garante Eu sou o dono da firma Não tenho representante Oi, lari, lari, lara Pensando bem o destino Veja como é interessante Ficamos ali se gostando Não se esquecemos um instante Nunca mais vi essa moça Mas a saudade é bastante Daquele rosto moreno Daquele corpo elegante Um sorriso encantador Não esqueço teu semblante O caos é que eu sou casado Levo uma vida importante Mas lembro desta passagem Quando repica um berrante Oi, lari, lari, lara berra O que é isso? Mara e以上